Olá meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui é a Lana Gabriele do canal Cristão Declarado e hoje eu estou aqui novamente para nós conversarmos um pouquinho sobre um assunto muito importante que com certeza vai te ajudar muito nessa missão de guiar as crianças no caminho do Senhor da melhor forma possível mediante a sua sabedoria divina. E a pergunta do vídeo de hoje é, como podemos ensinar uma criança a se envolver na missão da igreja? Quando nós olhamos para a palavra de Deus, o assunto mais importante desde o primeiro livro é a missão de Deus em buscar e salvar o perdido. Quando nós olhamos para a realidade difícil e triste que muitas pessoas vivem hoje em dia sem conhecer a Jesus e vivendo uma vida completamente desregrada, uma vida de muita necessidade nós nos sentimos muitas vezes impotentes de como nós podemos ajudar essas pessoas a conduzi-las ao caminho da salvação, a solucionar as suas necessidades mais básicas e fazê-las com que conheçam a Jesus. E o mais importante, nós temos essa missão, mas é imprescindível que nós ajudemos e ensinemos e incentivemos as nossas crianças a do mesmo modo participar ativamente na missão de pregação do Evangelho. Ao nos ouvirmos falar sobre missão, é muito fácil ouvir na nossa mente logo de cara histórias interessantíssimas de pessoas que foram servir como missionárias em países estrangeiros como China, na África ou até mesmo no Oriente Médio. É muito importante ir para estes lugares e Deus chama pessoas para culturas que nem todo mundo saberia ou conseguiria se adaptar. Mas a real missão da igreja como organização e a missão da igreja como cada um de nós é mudar a realidade de qualquer lugar onde estiver um filho ou uma filha de Deus. É florescer aonde Deus nos plantar em qualquer situação, em qualquer lugar, em qualquer circunstância. E isso inclui a escola em que estudamos, a faculdade que frequentamos, a igreja onde vamos, a comunidade a qual estamos inseridos, o bairro onde nós moramos, o condomínio, apartamento, o local de trabalho. Enfim, qualquer lugar onde nós estamos inseridos é ali que nós precisamos nos envolver na missão de buscar e salvar o perdido. Você já foi criança um dia e é muito interessante o fato de as crianças aprenderem tão rapidamente a desenvolver algum hábito ou fazer alguma coisa simplesmente pela observação. Isso significa então que as crianças só vão ser ativas na missão da igreja se elas verem os próprios responsáveis e os pais fazendo isso também. Como por exemplo, como um pai ou uma mãe pode cobrar de uma criança que ela arrume a sua cama se ela nunca foi ensinada ou nunca viu alguém fazendo isso? Nós precisamos entender que assim como um corpo, a igreja é formada por pessoas, por uma comunidade, por famílias. E é somente quando cada família fizer do seu próprio lar um lugar que forma missionários, pessoas preocupadas com a necessidade do outro, levando o amor e a salvação em Jesus, é que nós teremos muitas famílias ativas na missão da igreja e com crianças envolvidas na missão de salvar as pessoas para Jesus. O legal é sempre os pais participarem das atividades missionárias e levarem as crianças junto. Projetos da igreja como distribuição de livros de esperança e arrecadação de alimentos são apenas uma forma de a igreja ensinar as famílias a desenvolverem também o seu próprio ministério. As crianças podem aprender a sempre separar brinquedos para doar para crianças que não têm, separar suas roupas que já não servem mais e assim participar na distribuição dessas roupas, também arrecadando alimentos e se importando com a necessidade das outras pessoas e se envolvendo nessas missões que ela realmente vai aprender quão importante é participar da obra de Deus. Ajude o seu filho ou qualquer outra criança a criar o hábito de se importar e amar o outro. Pois esses hábitos e costumes e práticas quando as crianças são pequenas vão formar neles um caráter sólido, abnegado, menos egoísta e mais cristão. A questão do exemplo é tão forte que Jesus disse Eu vos dei o exemplo para assim como eu fiz, façam vocês também. E o último conselho está no livro Lara de Ventista na página 32 e diz assim A melhor prova de cristianismo de uma casa é o tipo de caráter gerado pela sua influência. As ações falam muito mais alto do que a mais positiva profissão de piedade. Que o Senhor te guie mediante a sua sabedoria divina Que você tenha uma semana repleta de bênçãos na presença do Senhor No próximo vídeo nós nos encontramos de novo Beijão e tchau!